Música Atender públicos diversos é uma rotina e um desafio que servidores da UFAM realizam diariamente. É por isso que muitos servidores buscaram melhorar esse serviço por meio da ação Escola de Atendimento 2023, promovida pelo Departamento de Desenvolvimento de Pessoas da UFAM. As atividades da primeira turma deste ano foram encerradas na última sexta-feira, 24 de março, após uma semana de aulas presenciais realizadas na Targo Consultoria. Durante a formação, a facilitadora Alessandra Esper abordou temas como a linguagem verbal e não verbal, análise comportamental e técnicas de atendimento online. Ela explica que existem algumas nuances que diferenciam o atendimento no âmbito do serviço público, mas a postura de atender bem é a mesma. Algumas questões burocratizadas do universo privado, do universo público são muito distintas, mas a postura profissional, o atendimento, ele segue o mesmo passo a passo. O que pode talvez divergir aí é que a gente tem dentro desse sistema de processos e burocracias, talvez lideranças institucionais no universo público que possam comprometer a falta de padronização na hora do servido atender. O que às vezes a gente está lutando no corporativo e que no privado a gente tem hoje uma construção mais autônoma, mais empoderada do colaborador, do líder. Para a servidora da Assessoria de Relações Internacionais e Interinstitucionais da UFAM, Cristiane Teixeira, os aprendizados da Escola de Atendimento vão trazer contribuições para o seu trabalho. Não só no trabalho, mas na minha vida, em todos os âmbitos, porque agora eu estou entendendo mais que o que o outro vier a me dar não é para mim ou contra mim, é porque ele está passando por uma dificuldade ou algo assim que eu também vou ter responsabilidade de tentar ler e devolver o meu melhor possível. Rosiane Santos, farmacêutica do Hospital Universitário Getúlio Vargas, o HUGV, acredita que a formação ajudará tanto no atendimento do público em geral, como no relacionamento com os colegas. A facilitadora aqui do curso da tarde, que o fã nos proporcionou, assim, deu diretrizes que com certeza vai melhorar o atendimento, tanto ao público que vai procurar o HUGV, quanto aos meus colegas de trabalho. Entendeu? E eu achei fantástico esse curso e super recomendo. Gostaria que mais colegas tivessem vindo. A coordenadora de treinamento e desenvolvimento da UFAM, Janaína Gomes, destacou a complexidade do atendimento e a relevância de atividades que promovam a melhoria do serviço. Você precisa lidar com um público que tem demandas diferentes, que tem momentos diferentes. Nós viemos de uma pandemia, então o atendimento estava muito remoto e agora a gente começa a atender presencialmente. Então nós entendemos que essa formação vai aprimorar ainda mais o nosso atendimento. Aqui nós podemos encontrar servidores de hospital, de prorreitorias diferentes, de unidades diferentes. Então nós acreditamos que nós vamos conseguir atingir esses servidores que estão em outras áreas e com isso atender ainda melhor a comunidade. Uma nova turma da Escola de Atendimento está prevista para o segundo semestre de 2023. Você pode acompanhar as novidades no site da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas.